Nessa época de crise, muita gente está perdendo o trabalho e começa a improvisar outras formas de ganhar dinheiro. O problema é que se isso não for bem planejado, pode trazer prejuízo, né Juliana? É isso mesmo, e aumentou o número nesse fim de ano que chama bastante a atenção. Isso porque aumentou o número de ambulantes aqui em Londrina, mas muitos ainda não têm licença para trabalhar, o que pode terminar sim em prejuízo. Comida, roupa, brinquedos e importados. De óculos de sol a alho, é possível encontrar uma variedade enorme de produtos sendo vendidos nas ruas da cidade. O problema é que nem todos os ambulantes têm permissão para trabalhar. Das 280 licenças concedidas pela CMTU aos ambulantes em toda a cidade, pelo menos 200 são para pontos para serem explorados aqui no centro da cidade. E com as festas de Natal e Ano Novo se aproximando, muita gente vem para a rua para tentar garantir uma renda extra. A gente consegue constatar que nessas datas festivas aí de fim de ano, dobra, né, a gente tem quase o dobro aí de comércio ambulante irregular. Há 33 anos, o José Carlos é ambulante. Sustentou os cinco filhos com o comércio de rua. Ele confirma que nesta época do ano a concorrência aumenta. Mesmo assim, é a favor de rever a concessão dos avarás. Vem que realmente está precisando mesmo, né? Tem que organizar. Acho que a palavra certa é organizar. Desde 2015, o seu Antônio vende artesanato, que ele mesmo faz. Já tentou pedir o alvará, mas não conseguiu. Nesses casos, quem estiver irregular, ou seja, sem licença, pode ter dor de cabeça e um prejuízo daqueles. As sanções desse ambulante irregular, elas podem ser, primeiramente, uma advertência verbal, também por escrita. Aí, por último, chegamos à apreensão e à multa em torno de 350 reais. O Antônio conta que todos os dias vai trabalhar receoso, mas não é exatamente da multa que ele tem medo. É com medo de passar uma, que nem ela se diz, como é que fala uma vergonha, assim, as pessoas falarem para a gente e a cara da gente não aceitar, às vezes a pessoa pode falar alguma coisa, né? E ficaria mais feliz se tivesse um alvará para trabalhar tranquilo? Para mim era uma maravilha de Deus, né? Eu agradecia muito, né? Se eu pudesse conseguir. É preciso ter uma sincronia entre a parte social e a parte legal. Uma coisa não justifica a outra. É a mesma questão das invasões. Nós estamos com um problema social, motivado pelo desemprego, que é motivado pela crise, mas isso não justifica o desrespeito de leis. Obviamente que existe um princípio chamado princípio da proporcionalidade. Você tem que analisar a questão social, sim, na hora de aplicar a lei, na hora de fazer valer a lei. Não, mas espera lá, está fazendo porque quer, maldade ou é necessidade, o que quer. Então tem que colocar na balança, lógico. Mas a gente também não pode viver num Estado sem leis. E a situação dos ambulantes não é de hoje, é exatamente isso. É uma necessidade de trabalho junto com uma concorrência desleal, por exemplo. Junto com a falta de uma fiscalização para garantir uma higiene sanitária, talvez na venda de algum produto alimentício. Não dá para abrir mão de uma coisa em virtude de outra, porque senão você deixa cometer um erro para solucionar um problema e esse erro acaba gerando vários outros problemas. Uma concorrência desleal, por exemplo. O lojista paga um imposto danado para poder ter a loja, paga um monte de coisas, né? Dívidas não, mas impostos trabalhistas e tal. De repente vai lá um cidadão na frente da loja dele e começa a vender umas blusinhas, uns sapatinhos a preço muito mais baixo, porque não paga nada. Então esse lojista vai fechar, vai mandar a gente embora. E isso gera mais problema econômico, mais problema social. O que nós deveríamos ter é uma política social rápida, eficiente, um governo voltado para olhar essas questões e resolver de maneira rápida e eficiente. Mas no lugar disso, dá para ver nitidamente que o governo se preocupa em não ter seu ministro preso, em derrubar algumas garantias de promotores, de juízes, para que não possam ser acusados. Eles estão preocupados, na verdade, em não ir para a cadeia. Enquanto isso, o caos vai se instalando aos poucos. E aí Obrigado.